Exercício Agachamento Rack Diversão Exercício Agachamento Rack Em cada academia tem um tipo de rack Não todos são iguais Mas basicamente são todos A gente vem com o ombro curvado O que eu tenho que cuidar? Alinhamento dos joelhos com a pontinha dos pés Exercício Agachamento Rack Nem todos são iguais Mas basicamente todos A grande maioria A gente fica com o apoio por cima dos ombros Que eu tenho que cuidar Na plataforma Os pés levemente botados externamente Um pouquinho para fora Estão ajudando o quadril também E durante o meu movimento Sempre com o joelho Alinhado com a pontinha do teu pé Agora com o apoio Padrimento superiores Apoio de quadril Nunca vou tirar o quadril do apoio A coluna bem apoiada lá atrás também Escápulas retraídas E fica um vãozinho na lombar Eu nunca vou ficar com a coluna arredondada no apoio Então, melhora lá Alinhou a coluna Manteve o apoio de quadril Vãozinho na lombar Estravou Eu sempre vou fazer essa pegada Com o meu braço alinhado com o meu lombo Eu não vou abrir eles Sempre com eles fechadinhos Segurei Outra alinhada Desci devagar Subiu Sem estender completamente os joelhos Nunca vou estender completamente Sempre deixa levemente Fletir dos joelhos Desceu devagar Subiu Cervical também alinhada Cabeça apoiada Com treino do homem Esse é o nosso Esquecimento Esse lado está ficando bom Esse lado está ficando bom Meu Deus Não era terrível Porque Esquistão Esquistão Obrigado.